Eu acho que a Eslováquia é uma equipa que está muito bem trabalhada. O Mr. Francesco Calzona está trabalhando uma estrutura muito clara, uma ideia de jogo muito, muito clara. Tem uns jogos que mostraram que são uma equipa que é muito difícil de criar ocasiões de golo, só tiveram um golo encaixado e muito boa intensidade sem bola. É uma equipa com uma estrutura e uma ideia de jogo que está a crescer. Eu acho que é uma equipa que tem todas as condições para um apuramento para o europeu. Em setembro é sempre difícil, porque na minha experiência em setembro há muita mudança a nível individual, carreiras, equipes diferentes, estados de forma, minutos diferentes nos jogadores, mas eu vi um grupo de jogadores focados, com muita concentração, com muita paixão, para poder executar uma boa performance amanhã. Para as nossas escolhas, para as nossas convocatórias, temos um processo muito profissional, muito honesto e há muito trabalho. O treinador trabalha com os seus jogadores, é normal, é uma parte emotiva, mas para mim é muito importante fazer um seguimento como uma ideia do jogo, uma ideia do adversário e também o que é importante é o talento do jogador.